Moradores de um bairro de Pouso Alegre pedem ajuda. Eles denunciam mato alto nas ruas, transporte público inadequado e até uma caixa d'água que abriga andarilhos. A tal caixa também atrai o mosquito transmissor da dengue. Tem mato em cima da caixa d'água. Essa caixa é da igreja, só que a prefeitura usa. E eles prometeram pra gente que ia fazer uma limpeza na caixa, só que até hoje não veio também. Dentro desta caixa a gente pode perceber que tem colchão, travesseiro. Os moradores dizem que aqui a água também ficava parada. Agora há um rapaz fazendo a limpeza. Os moradores dizem que até já encontraram alguns mosquitinhos aqui. Ao lado aqui da igreja que tem a escola, né? E tem muitas crianças também que passam por aqui, tanto pedestres. E pode, por esse da dengue, pode estar contaminando tanto qualquer um que passa por aqui, e tanto as crianças que estão aqui bem ao lado aqui, né? Eu acho que eles têm mais que tomar providência, né?